Eu acho que o risco fiscal ainda é o principal risco da economia brasileira. Eu acho que por dois motivos, no longo prazo, a gente vai continuar com esse risco ainda no radar, porque a gente não tem ainda uma previsão de como que o ajuste fiscal vai acontecer. O arcabouço trouxe, o novo arcabouço que foi aprovado esse ano, ele trouxe alguma boa notícia, então é um governo que está atento que as despesas precisam crescer menos que as receitas, para que a gente chegue ao equilíbrio fiscal, mas o que a gente tem visto no curto prazo, na prática, é ainda uma grande dificuldade para fazer, para acertar essa equação, a equação do arcabouço, que é crescer receita em uma proporção maior do que crescer as despesas. Então a gente tem essa preocupação tanto no longo prazo, quanto tempo que a gente vai demorar para reverter a trajetória de crescimento da dívida, e no curto prazo a gente tem uma preocupação um pouco maior, que é uma preocupação com a credibilidade. O que o governo vai fazer nesse cenário adverso? Até mesmo, tanto o mercado quanto o governo foram surpreendidos esse ano com uma deterioração fiscal além do que se esperava. A queda da arrecadação, principalmente, foi um fator importante, a frustração nas receitas adicionais que o governo esperava, mas a queda da inflação e a queda dos preços das commodities, de maneira geral, tende a prejudicar a arrecadação, desacelera a arrecadação de maneira geral, e um ambiente de maior risco, parte dele veio de fora, também traz aí uma desaceleração da economia e impacta a arrecadação. Então teve uma deterioração acima do que se esperava para esse ano, então a gente começa 2024 com um cenário pior do que o que a gente tinha. Então no curto prazo tem essa incerteza como que o governo reage a esse cenário de curto prazo, e é justamente essa dificuldade do governo cumprir a meta de zerar o déficit, que traz um pouco dessa incerteza. Então qual é o tamanho do esforço que o governo vai de fato fazer para buscar esse equilíbrio fiscal? Hoje o que a gente tem visto, a equipe econômica sinaliza que o ideal é manter a meta zero mesmo, ela sendo muito difícil de alcançar, mas ela dá o norte, a partir dessa meta o governo continua fazendo esforço, um esforço inclusive de controlar o crescimento de gastos nesse momento. Eu acho que a conta também não é só do lado da arrecadação, mas a conta dos gastos, ela também está ficando um pouco maior do que se esperava, o governo vai ter que começar a fazer algum controle. Tanto o risco externo quanto o risco fiscal, eles podem impactar a economia brasileira, principalmente via câmbio. Então de fato uma percepção de risco maior tende a depreciar a moeda e isso impacta na inflação.